Você tá procurando a casa do carnaval? Tô sim, você sabe de é? Vamos lá que eu vou mostrar. No Shopping Piedade, os melhores blocos com as melhores ofertas. É aqui a casa do carnaval, minha filha. Os melhores blocos, as melhores ofertas, tô aqui. Eu tô sem dinheiro. Mas eu também tô aqui, que vim de milhões de vezes, vamos ver. Casa do Carnaval, Shopping Piedade, terceiro piso.